Bom galera Tamo aqui É uma de mussarela Ah, aqui ó Ah, eu quero uma de mussarela Tamo que tamo aqui Essa é de rúcula de verdade Ah, mas é de mussarela Coisa pra caramba Oh, dá um oi pro Myrton Cadê o Myrton? Cadê o Myrton? Vem tentar Fazer o que? Fazer o que, né tia? Nós ia levar Isso é mato puro, olha lá É a parte da dona onça É isso ai, valeu Oi, Tatá E ae? Nós foi na onde agora, Tatá? A gente tava comendo pizza Quebrou a mocinete Quem? Não sei, a gente vai matar a mocinete Mocinete, meu senhor Que raiva dessa mulher Cara Nós quebrou no meio do nada Indo embora, não sei pra onde Tá aqui Tá aqui, ó Ali Parece que tá no lugar, né? Só que não Só que não está no lugar Os parafuso do solto Vou mexer nela pra você ver, ó Ó Ó Ó que beleza, ó Dá pra andar? Não dá Agora nós estamos esperando o que, hein? O Elias Maluco Elias Maluco Elias Maluco Do guincho E até agora Do Elias Maluco, né? Claro Olha lá, o povo tá até dormindo Dentro do carro já E aí? Bora Olha lá Vende seu troco por moto A gente quiser comprar, viu? Entra em contato Pode comprar A Paraty do Gabriel Tá bonita a Paraty Tá zero bala Tá zero bala Mas vou falar assim Não tem problema nenhum Só mocinete Câmbio filé Câmbio filé Motor zero Câmbio zero Motor zero Mocinete nova É Pneuzinho novo Recebe documento Ó A mão do Gabriel Um brinco Ó, tá meio preto ainda Tá aí da Mocinete Fudeu muito bom Ó, vai com a Mocinete nova Agora a Mocinete é nova É, é nova agora a Mocinete Falar nada Essa tal de Mocinete fudeu com todo mundo aqui Ó, programinha de... Ai, Jesus Ô bolacha de câmbio Eu nunca levo o pai pra passear O dia que eu levo o pai pra passear Eu conto as coisas Nossa Nunca mais vai querer andar de carro velho Não, a primeira que deu o BO foi o FIET, né? É FIET 147 É E a gente... O FIET não abria a porta É Pelo menos nós... Nós chegou no local e voltou A gente chegou... Voltou, não Voltou FIET? O FIET nem foi O FUSCA entrava água O FUSCA entrava água O FUSCA entrava água O FUSCA, é É Andar de carro velho Primeiro foi o FUSCA Depois foi o FIET E agora? A mãe pulando o carro velho O batom também dava as loucuras É Mas o batom nunca deixou nem na mão Deixou 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 No dia que nós foi pegar o negócio lá Que tava meio barreado lá Aí o Gabriel conseguiu quebrar a caixa direção A Mocinete quebrou também do... Verdade? A Mocinete dá um trabalho A caixa direção é bom Nossa... É Pelo menos não fica aqui esperando o guincho É Então tá bom Tchui Ó Agora vai dirigir legal Ó que beleza Ó que maravilha Aí Vai devagar, hein Devagar sim Na pós do Elias não, hein Ó o Elias aí A grande Elias O maluco do guincho Ó lá Ranjona aqui ó Coisa louca Vai de ranjo, hein E a galera vai De carona É isso aí ó Nem hora dessa Quase meia noite Nós estamos perto do Tim Nogueira ali atrás No meio do caminho pro Shopping Guatemi Que beleza Valeu Passeando 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 de carona com Elias Ai que coisa louca Ó lá o Elias Elias loucão Ai Jesus Tamo que vamo